Já estamos ao vivo aí, né? Boa tarde, meninas! Quem tá aí? Ei, boa tarde! Chegou alguém aí? Espera só um pouquinho que a Jéssica tá fixando um número aqui, que aí eu converso com vocês, tá? Pra eu ler quem é que tá chegando aí. Quem chegou aí foi Isabel, Jaqueline. Não tô conseguindo fixar, Tia. Tá, não? Boa tarde, meninas! Boa tarde, vocês estão chegando aí. Como é que vocês estão? Vou lá colocar a presença. Tá, Jéssica, coloca o link lá. Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Edileia, do Mundo Artesanal da Di. Hoje, viemos aqui sem... no susto, sem esperar, porque as lives são todas as segundas-feiras, né? Mas, hoje nós íamos mostrar um recebido que chegou ontem pra mim. Eu tava louca pra mostrar pra vocês, né? Eu tinha até marcado que eu ia mostrar hoje às 18 horas. Só que aí, eu vou ter um compromisso e não vou poder. Então, eu prefiro vir logo agora à tarde, né? Mais cedo da tarde pra poder mostrar pra vocês. Mas, boa tarde pra vocês que estão chegando aí. Maria Martins, boa tarde. Gente, quem for primeira vez, vão falando que é a primeira vez, de onde vocês são, tá bom? Que hoje nós íamos bater um papo aqui mesmo. Deixa eu mostrar. Pra mostrar pra vocês os recebidos que eu recebi ontem, tá bom? Ai, que bom que tá bem. Gente, a claridade, o som tá bom pra vocês aí, desse jeito? Eu vou só esperar mais uns minutinhos, que eu tô esperando as meninas lá do WhatsApp entrarem. Luciene, boa tarde. Isabel, primeira vez no Rio de Janeiro. Isabel, a gente faz as lives toda segunda-feira às 19 horas, tá? Hoje eu vim aqui só pra mostrar os recebidos, pra bater um papinho com as meninas. De repente, se tiver até um número de gente legal aí, se passar de 20 pessoas, se passar de 20 pessoas, eu faço uma peça aqui pra vocês, assim, no susto, tá bom? Eu tenho que fazer uma pecinha aqui que eu ia fazer amanhã, aí eu já entrar, eu já faço... Ei, Mari, boa tarde. Aí eu já, se passar de 20 pessoas, eu faço aqui com vocês, tá? Vou mostrar pra vocês, é rapidinho a peça, uns 10 minutinhos, né? A Mari, eu acho que ela é do meu grupo, não é? Chegou, Jéssica? Porque a gente tem um grupo de WhatsApp, entendeu? Que as meninas estão sempre participando, a gente conversa lá, a gente troca ideias, entendeu? Lá a gente ajuda, um ajuda a outra. Jéssica já compartilhou lá, as meninas? Luciene, primeira vez do Espírito Santo, nós também somos do Espírito Santo, Luciene. De que lugar que você é do Espírito Santo? Ó, tem a Mari, que é a primeira vez, né, Jéssica? E a Luciene. Nós estamos em Cariacica, na região da Grande Vitória. Tá? A gente tem grupo de WhatsApp, um já tá lotado, o outro ainda tem ainda. Tarde, Lilia, tudo bom? É, já vou mostrar pra vocês, tá, gente? Aí depois as meninas quiserem ver, aí vai ficar gravadinho aí, beleza? Vamos lá? Gente, olha, tô tão feliz. Jéssica, tá, tá, a visualização tá boa? Tá clarinho? Porque eu tô sem lâmpada, eu tô com a lâmpada natural. Meninas, olha só. Ai, gente, eu tô muito feliz, muito feliz. Olha, eu não aguentei, tá? Eu não aguentei esperar. Ei, Solange, primeira vez, Campos de Gota. Gente, que legal! Primeira vez, seja a primeira de muitos de vocês que estão aí, tá, gente? Será que dá pra fixar mais um, mais um... Não dá, né? Eu vou falar pra vocês e vocês... É, porque já tem um... Já tem um... Não tá fixado, não tem como. Já tem um telefone fixado, eu não tenho como fixar outro. Não tá fixado. Não tem como fixar no celular. Não tem? Não. Ah, entendi. Mas escreve... Jéssica tá jogando lá. Jéssica tá colocando o número do WhatsApp. É... Muda a tesinal da Di no 2, porque o 1 já tá lotado. Então, não tem como. Mas se vocês quiserem entrar... Quem mora na divisa? Ai, que legal, Mari. Boa tarde, Pathy. Pathy Videira. Boa tarde. Sejam muito bem-vindas, tá? Então, aí, se vocês quiserem entrar no grupo de WhatsApp, vocês entram, que aí lá é muito bom. As minhas trocam ideias. A gente tá sempre lá dando assistência. E outra? É... Hoje eu tô aqui num canto diferente. O meu canto de dar live não é esse. Agora vai ser, sempre. Então, eu mudei de lugar, né, gente? Mas aí, deixa eu falar com vocês. Osma... Osma... Menina, deixa eu ler. Osmailde de Salvador. Osmailde de Salvador. Primeira vez também, né, amada? Seja muito bem-vinda. As nossas lives são toda segunda-feira, às 19h. A gente faz costura criativa. Olha, tá faltando quatro pessoas pra poder fazer uma peça agora, tá bom? Ao vivo aqui pra nós, tá? Porque hoje eu vim só mostrar os recebidos. Mas se passar de 20 pessoas, eu faço uma pecinha aqui rapidinho. Tá bom? Olha só. Gente, eu tava louca, louca, louca pra mostrar isso aqui pra vocês. Eu queria abrir junto com vocês, mas eu não me aguentei de curiosidade. E abri ontem mesmo, quando eu recebi, tá, gente? Eu não tive como esperar. Dezoito pessoas, isso aí. Olha só. Menina, se passar de... Se passar de 20 pessoas, vocês me falam aí, tá bom? Gente, olha só. Olha, gente, que eu recebi da minha parceira. Parceira de etiquetas. Eu já abri já, mas é porque eu não quero rasgar a caixinha, sabe? Olha só, gente. Que tudo essas etiquetas. Gente, olha. Olha só. Vou mostrar pra vocês da minha parceira de etiquetas. Olha, tá dando pra ver? Foca aí, Jéssica. Dá pra ver, Jéssica? Fala pra mim. Mundo artesanal da Diva. Vocês vão ver... Não vão conseguir ver porque ela vai ver espelhado, né? Maria... Maria Martins... Pera aí. Pois faça que já vai aparecer sem. Ai, que legal. Será? Ivarley. Boa tarde. Gente, será, Maria, que vai? Olha só. Nas nossas lives, a noite passa, né, gente? Vem bastante gente. Só que agora eu acho que as meninas devem estar trabalhando, ocupadas, né? Eu vim mostrar as etiquetas que são, olha, top, top, top. Gente, maravilhosas, tá? Pra gente colocar nas nossas bolsas. Por quê? A gente colocando as nossas etiquetas nas nossas bolsas, tem o nosso telefone, entendeu? Aí, o que que acontece? É... Quem... Não, pode não, sabe como eu posso mostrar mais de perto? Aqui. Já sei a mostrar mais de pertinho pra vocês. Quem pegar a nossa peça, com certeza vai ver o nosso nome, o nosso telefone, vai entrar em contato com a gente. Nossas peças não podem. Já está vendo, se coloca direitinho aí. Fica claro, não dá pra ver. Mas as meninas sabem que são etiquetas de cetim. Tá bom, meninas? Nossa... Ai, meu Deus, caiu tudo aqui. Vai deixar, Jássica. Acho que já deu. Caraca. Já. As meninas sabem que é etiqueta de cetim. Caiu tudo aqui. Mas, olha... Ela mandou bastante pra mim etiquetas. Deixa eu colocar aqui separado. Vou mostrar mais uma coisa. Chegou a 20? Então, vamos ter que fazer. Meninas, olha só. Essas etiquetas são da Cristampe, Estamparia e Gráfica. Estamparia e Gráfica. Gráfica e Estamparia da nossa amiga Kelly, tá? Ela que faz e manda. O telefone dela, Jéssica já colocou aí nos comentários, tá? Se vocês quiserem etiquetas, vocês entrem em contato com ela, tá? Que o preço é maravilhoso. Vocês comprando com o meu nome, com a minha indicação, vocês têm 5% de desconto. Tá bom? 5% de desconto comprando com o meu nome. Gente, falar a verdade, o preço tá tão bom que vocês conversam com ela e fazem o orçamento pra vocês verem. E ainda tem ainda uns brindes que quem comprar, acho que tem um, dois ou três pacotes, quem comprar lá um pacote acima de... Eu não sei quanto que é, não. Acima de quantas peças que são, não. Qual a quantidade? Vocês perguntam pra ela, porque aí acho que tem até frete grátis. Parece que é isso. Mas aí vocês entrem em contato com ela, tá bom? Pra poder ela falar pra vocês direitinho. Olha só. Esses daqui são... Gente, olha só a quantidade que ela me mandou. Ó, um montão, um montão, um montão. Eu vou só mostrar pra vocês, pra vocês verem como que é o cartão que ela fez pra mim, ó. Olha só. Vocês mandam os dados de vocês, ela faz frente e costa. Tá com preço maravilhoso, meninas. Não é porque eu sou parceira, não, tá? Porque vocês sabem que eu tava esperando essas etiquetas. Tinha umas meninas que estavam até querendo que eu falasse antes de eu receber. Só que aí eu falei, gente, eu só falo quando eu pego as coisas na mão. Por quê? Pra mim saber se o material é bom mesmo. Gente, olha. Maravilhoso. Lindo, tá? Então, eu só falo das minhas parcerias. Eu só falo depois que eu recebo, tá? Eu não falo antes de receber de jeito nenhum. Por mais amiga que seja, eu não falo antes de receber. Entendeu? Porque... Lindo, Lília, lindo. Você tem que ver. A minha loja tá toda com essa tag, tudo com esse... Com essa tag aqui. Entendeu? Aqui eu vou mandar fazer um, ó. Aqui essa parede, tô bem pertinho da parede agora. Não tô igual lá no outro, né? Que o outro era diferente. Aí aqui eu vou pintar, porque vocês viram, eu já mudei de espaço. Eu vou pintar, fazer uma parede bem legal aqui pra gente, né? Então... Ela tá na live, tá? Ela tá na live? Ela entrou agora. Cristampe. Meninas, olha. Se vocês quiserem conversar diretamente com ela, ela entrou na live agora, tá? A Cristampe, a Kelly, tá bom? Kelly, tô aqui mostrando pras meninas etiquetas que eu recebi. Não aguentei ficar até as 18 horas, tá? Eu tive que vir aqui mostrar pras meninas. Agora ainda falta ainda mais, meninas. Mas ainda falta... Eu mostrei pra vocês o cartão e as etiquetas. Agora eu vou mostrar. Olha, gente, que montão que eu recebi. Olha, gente, o que que é isso? Olha só. Olha, o montão que eu recebi, gente. Olha. As tags, olha. Olha, ó, que lindas as tags de colocar nas bolsas. Toioco, tá indo. Ei, Toioco, boa tarde. Tudo bom? Tô mostrando pras meninas etiquetas, as tags que eu recebi. Olha só. Esse aqui é a frente e costas. Ó, frente e costas. Gente, ficou linda. Eu amei as etiquetas, as tags, os cartões, tudo, tá? Ganhei um montão, 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 montão. Olha só que lindo. Ai, Jéssica, que lindo. Meninas, olha só. Vocês querendo... Ô, 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 Lilia. Ô, ô, Lilia. Tô lendo Lilia ali. Boa tarde, Lilia. Nós já se falamos, né? Mostra tudo. Tô mostrando tudo, amiga. Olha só. Ó, o montão. Ô, Kelly. As meninas comprando com o meu nome tem 5% de desconto. Não é isso? Fala pras meninas aí. Confirma pras meninas aí, ó. Essas são as tags. Ô, Toioco, um mimo. Olha, são muito gostosas. Ô, Toioco, deixa eu te mostrar. Que você, eu não sei se você viu. Pera aí. Nossa, é um monte de etiqueta. Etiqueta de cetim. Um monte de etiqueta de cetim. Pra gente colocar nas bolsas da gente. A gente precisa colocar nas nossas peças pra gente ter identificação, né, gente? E esses daqui são os cartões. Os cartõezinhos, olha. Um montão também que eu recebi. Quem, Jéssica? Gislaine ficou lindo. Gislaine ficou lindo, né? Gislaine é a Gi, não é? Não, Gislaine Gil. Gislaine Gil. É novada, amiga. Porque tem a Giselle, que é daqui de Vitória. Do Espírito Santo de Vila Velha. Meninas, olha só. Eu prometi pra vocês, se a gente passasse de 20 pessoas, eu ia fazer uma pecinha aqui, né? Vamos fazer a peça. Já mostrei os recebidos, tá? Quem quiser, é só entrar em contato com a Cristampe. Estamparia. Ela tá na live aqui, a Kelly. Tá, meninas? Olha, material maravilhoso. Super recomendo, tá bom? Boa tarde, Cida. Boa tarde, Cida. Tudo bom, Marisette? Boa tarde, Marisette. Passou mais gente aí? Que tá ótimo personalizar, Cida. Sim, sim, porque a gente precisa, né, Toyoko? A gente precisa colocar nas nossas peças, né? Tá bem, gente. Aqui, valor nas etiquetas, a Cida tá perguntando. Olha só, os valores nas etiquetas, Cida, você vê diretamente com a Kelly. Ela tá aí, tá? Ô, Kelly, coloca o seu contato aí. Gessie já colocou. Mas aí você coloca o seu contato aí, que as meninas querem saber valor, tá? Eu sei que o valor é bem baixo. E com a minha indicação ainda fica mais barato, que 5%. Beleza? É só vocês entrarem em contato. Aí a Laninha. Ei, Laninha, tudo bom, amiga? Então, vamos lá, né, gente? Vamos fazer a pecinha que eu falei que eu vou fazer. Eu vou fazer uma peça agora. Eu tô precisando fazer... Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô precisando fazer uma necessézinha pra eu colocar minhas tralhazinhas. Olha só. Ó. A minha tá horrorosa, horrorosa, horrorosa. Tá? Só que eu ainda não cortei. Eu vou colocar... Vou colocar a câmera pra lá, pra vocês verem eu cortando uma. Pra gente fazer aqui rapidinho, que é coisa de 10 minutinhos a gente faz. Vou fazer porque eu prometi. Cida artesanato. Vai ver? Vê sim, gente. Vê com ela que é muito bom. Tá bom? Então, eu vou colocar vocês ali. Vocês vão ver que o negócio tá meio mudado aqui, porque eu ainda tô arrumando ateliê direitinho, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês verem eu cortar. Vai dar labirintite em vocês. Mas vocês vão ver eu cortando aqui, tá? Porque foi uma coisa assim bem rápida. Eu não achei que... Maria de Luz, Terezinha... Boa tarde, Maria. Maria de Luz. Maria de Luz, Terezinha. Quem mais? Luzia. Sejam todos muito bem-vindas. Vamos... Vamos contar as duas etiquetas, assim. Deixa eu colocar aqui no... Jéssica vai colocar aí, tá? Vamos fazer uma... Uma necessaire box aqui, rapidinho. É 35 por 40, tá, meninas? 35 por 40. Vamos lá. Deixa eu fazer o risco aqui, que a gente faz rapidinho. Eu prometi pra vocês. Eu vou fazer. Eu não tinha nem cortado, mas eu corto agora. Vamos lá. Vamos lá. Esse espaço aqui é um espaço diferente, que eu ainda tenho que... Que terminar. Porque a gente fez uma mudança aqui na fábrica toda, entendeu? Eu... Dividi por setores. Então, o meu setor ficou essa parte daqui. E eu tenho que terminar ainda de montar. Isso. Olha. Vou fazer com plástico cristal, tá? Vocês... Lembra a medida, né? É 35 por 40. Nessa parte do 35 aqui, eu já vou logo... Até marcar o piquezinho logo. Porque é onde eu vou colocar o zíper. É coisa rapidinha, tá, meninas? Aqui na água, Maril. Eu sou na água aqui, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Primeira de muitas vezes, tá? Pode vir sempre. Todas as segundas-feiras. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei que cor que eu vou colocar, mas eu acho que eu vou colocar rosa. Aí eu vou ficar pra vocês se organizarem pra fazer os nomes aqui. Isso aí, gente. Se organiza. Se organiza. Olha. Eu ainda tenho que me arrumar ainda direitinho essas paradinhas aqui. Vamos deixar isso aqui. Vou pegar pra cá. Olha só. Vou mostrar pra vocês, gente. Olha. Eu... Não sei se dá pra vocês verem. Vê se dá pra ver, Jéssica. Eu comprei uma fruteirinha pra colocar minhas paradinhas aqui, tá vendo? Olha, minhas colas, minhas coisas, meus negócios. Tô arrumando ainda, gente. Vai ficar legal. Daqui a uns dias vai tá muito legal. Dá pra ver. Dá pra ver? A Lívia disse, nossa, você é muito prática, hein, Dívia? Ela falou? Uhum. Prática, olha no quê? Pra cortar, pra... Gente, tem que ser assim, menina, sabe? Eu não vou nem mudar a posição da câmera. Vai ficar desse jeito mesmo, tá bom? Pra gente conversando e eu fazendo. Hã? Abaixar um pouquinho pra... Isso, né? Mas não tem como deitar, não, Jéssica. Eu acho que assim dá pra fazer. Vê aí se tá bom, meninas. Falem pra mim. Tá bom assim? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pra mim. Olha só que coisa horrorosa, gente. Que tá minha... Deus do céu. A atividade, né? Pra cortar, costurar e bater fácil. Ah, sim. Ô, meninas, vocês não imaginam como eu gosto. Olha só. Tá ligada essa laca? Hã? Tá ligada? Olha, meninas, sabe o que que tá acontecendo? Jéssica, eu achei. Eu falei pra vocês. O meu atelê... Ô, 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 Toyoko. O meu também. Só que... Hoje... Hoje eu dei uma geralzinha aqui. Porque como eu mudei de espaço, né? Então, eu dei uma geralzinha aqui. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui agora. Que eu fiquei agora bestificada. Eu olhei ali e fiquei bestificada. Porque eu achei... Quando eu tinha 17 anos, o meu esposo me deu uma máquina, né? É uma máquina. Só que é uma máquina pretinha. Daquelas pretinhas Elgin. E ela era pedal. Só que aí depois eu coloquei o motor, né? Só que eu achei ela ontem no meio das bagunças. Aí, o que que eu fiz? Eu tirei o motor dela. Ajeitei ela. Limpei. Deixei ela no pedal. Comprei uma fieira e deixei ela no pedal. Aí, agora, a Jéssica sentou ali. Porque eu coloquei ela aqui no ateliê. Jéssica sentou ali e falou assim. Nossa, mãe. Essa máquina tá ligada. Porque ela encostou o pé e rodou, entendeu? Aí, ela perguntou se a máquina tava ligada. E a máquina é a pedal, né, gente? Só pra vocês verem como que a criatura sabe. Entende muito de máquina, né? Ei, Paty. Tá bom assim, Paty? Giovana. Ei, amiga. Chegou. O importante é que você chegou. Já passou... Olha, Luciane. Já passou de 40, né, amiga? Vamos lá. Vamos lá fazer essa pecinha aqui. Eu vou cortar aqui, olha. Eu corto passando, tá? Olha. Passa um pedacinho pra cá. E passa um pedacinho pra cá. Eu sei que todas vocês devem saber fazer uma necessaire box. Eu sei não. Mas, Jéssica. Mas você... É complicada, né? Então... Filha de costura. É. Mas eu sei que todas as meninas que estão aqui sabem fazer. Mas como eu tinha prometido que eu ia fazer se eu passasse de 20 pessoas, Então, vamos lá. Vamos fazer nessa serra box. É... Com essa, não vai precisar de forro, né, meninas? Então, eu vou fazer diretamente nela. Então, vamos lá. Não sei se vai dar pra vocês verem. 50 pessoas. Jéssica, printa aí, Jéssica. 50 pessoas à tarde. Nunca entrei nesse horário, gente. Ei, Jéssica, tem que ver hoje, por favor. Nunca entrei nesse horário, tá, meninas? Sejam muito bem-vindas. É... Pra quem não sabe, eu faço as lives todas as segundas-feiras, às 19 horas, tá? Ah, falei assim... Ah, essa aqui do lado tem sorteio. Meninas, fala nisso, vocês tem que ver que vai ter sorteio na próxima segunda-feira, tá? Tem muito tempo que eu não faço sorteio. Então, resolvi fazer um sorteiozinho, tá? Vamos lá. Gente, olha... Tem o plástico cristal. Esse aqui nem é plástico cristal, não. Esse aqui é o... Gente, qual é o nome desse material que me sumiu da mente? Me sumiu da mente. A Cida, eu vou dizer que eu acho que nenhum ateliê é igual ao ateliê Cidoca Artes. É? Por quê? Ô, Cida, como é que é? Fala pra mim como é que é o ateliê da Cidoca. É bem organizado, porque aqui, fia, é um... Falta pouco pra 50, é isso mesmo. É... Translúcido, isso mesmo. Plástico translúcido. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Virado assim. Vamos colocar aqui. E vamos lá. Ô, menina, eu acho que, ó... Eu acho que não tem como deixar arrumado, não. É muita coisa que a gente tem que colocar no lugar. O meu é uma bagunça. Só tá arrumadinha aqui porque eu arrumei isso hoje, né? Vamos lá, gente. Eu sei que vocês já sabem fazer, mas isso aqui é bom pra gente bater um papo, né? Vamos lá. Qualquer dia desse eu vou fazer a live na máquina preta. Agora vocês imaginem só eu sentar na máquina preta, do jeito que eu sou toda estourada. Toda tá sobada. Nossa, mas que zíperzinho que ficou mal colocado. Deus do céu, hein, gente? Por favor. Me faça passar vergonha, não, ô zíper. É porque esse zíper, ele tava meio abaloado. Vou colocar a culpa no zíper, tá? Lado liso ou áspero? Então, eu vou fazer... Eu vou colocar o lado áspero pra fora. Josi Alves, fica que louco. Primeira vez aqui. Boa tarde. Boa tarde, amada. Sejam muito bem-vindas. Gente, olha... Eu fico apaixonada quando eu tenho vocês novatas... Porque as outras eu sei que já tá comigo, sabe? Mas eu fico apaixonada de ver mais meninas novas aí, tá? Porque eu sei que muitos de vocês sabem fazer coisas muito melhores do que eu. Mas tá aqui muito prestigiando. Não é isso? Vamos lá. Vamos consertar essa paradinha aqui porque ela vai ficar pra mim, né? E eu não quero uma coisa feia. Se eu não faço pros outros, pra mim também não vai fazer não, né, gente? Não vale. Vamos lá. Vamos lá até o final, por cima, sobrepondo a costura pra poder não precisar desmanchar. Isso. Ficou legal. Jéssica, printa aí que passou de 51. Ah, eu tô feliz. Eu nunca entrei nesse horário, gente. Vamos lá pro outro lado. Ah, vai descida é... Na segunda, às oito horas. A live da Cida, segunda? Não, mas por isso que eu não te vi antes. Ah, por isso que eu tô vendo que Cida artesanato. Ai, amiga, as suas lives são segunda-feira, às 20 horas. Vou tá na sua live. Vou fazer uma peça bem rápida na segunda-feira pra eu tá na sua live, tá bom? Muito obrigada por você tá aqui. Vamos lá fazer a costurinha aqui, depois a gente rebate pro outro lado. Vamos lá. Aqui, Cida, a gente se diverte, sabe? Porque pensa na pessoa que erra em live. Sou eu. Marlene Machado. Nesse mês. Quem? Marlene Machado. Boa tarde, Marlene Machado. Seja muito bem-vinda. Vamos pegar e vamos virar aqui, vamos rebater. Vamos lá, gente. Eu não costumo fazer peça com plástico translúcido, não. Eu faço mais só mesmo no sintético, né? Vamos lá. Eu tô fazendo com vocês. Eu deixei esse material ali só pra fazer, pra... Pra eu fazer, pra organizar meu espaço novo aqui, né? Que eu ainda tô fazendo. Era pra eu colocar a linha transparente. Só que vocês sabem, pra quem me acompanha, sabe que eu não troco de linha, né? Então, até esqueci. Vamos lá. Vou colocar... Vou colocar... Olha, gente, como ficou prático. Ficou tudo muito prático. Minhas coisas aqui pertinho de mim, gente. Aqui, agora, eu já pego onde é que tá meu cursor. Já vou pegar meu cursor pra colocar na minha paradinha aqui. Gente, mas mesmo organizada, ainda eu não acho. Vamos lá. O que que eu vou fazer? As meninas, as meninas mais práticas, elas fazem pelo lado do direito, né? E desvira. E eu não, não consigo. Então, eu faço assim, tá? Eu faço assim, pra poder deixar já do lado do aviso, tá? Fazer uma anestesiazinha aqui, pra colocar minhas paradinhas. Ai, gente, que gostoso tá com vocês. Eu não sei, eu... Eu amo tá com vocês. Quando dá segunda-feira, eu fico louca que dá logo sete horas da noite. Sabe? Pra gente tá aqui juntinha. E eu gostei de fazer aula nessa hora, tá? Tietchan, Márcia Cristina, o que você tá fazendo aqui? Ei, Cláudia, boa tarde. Márcia, tô fazendo aqui... Na verdade, eu não entrei pra fazer nada. Sabe? Primeira vez, Márcia, seja bem-vinda, tá? Entra aí no meu grupo do WhatsApp. Jéssica colocou aí nos comentários. Jéssica vai botar aí de novo. Na verdade, eu não faço aula nesse horário. Eu entrei pra mostrar os recebidos. Só que, olha só, estamos com quase 70 pessoas. Eu falei, não, né? Se passar de 20 pessoas, a gente vai fazer uma pecinha. Aí eu resolvi fazer uma necessaire box que eu tô precisando pra mim, entendeu? Uma necessairezinha box. Vamos lá colocar de novo. Primeiro a gente tira, né? Coloca de novo. Eu não tô nem explicando, meninas, que eu sei que todas vocês já sabem fazer, né? Se tem alguém que não sabe fazer, que é iniciante, me fala aí, tá? Que essa necessairezinha aqui, ela é a medida de 35 por 40. Isso, aí vem aqui, ó. Vamos colocar no meio aqui, vamos deixar no meio. Vamos pegar aqui, ó. Pega aqui, junta aqui. Marca um piquezinho bem pequenininho. Gente, olha, eu gostei de fazer aula nesse horário. Por causa da iluminação, que eu acho que tá boa, né? Olha, a gente pega e faz isso, né? Pega aqui, ó. Junta aqui. Hoje eu não tô na transporte duplo, porque eu gosto de fazer também na transporte duplo, mas hoje eu não tô, tô aqui, né? Na máquina normal mesmo. Dá um retrocessozinho. Aqui. Vamos, 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 vamos. Faço um retrocesso em cima do diper. E vamos. Vamos cortar. É uma pecinha que eu tô fazendo, porque eu precisava fazer, meninas, pra mim. Assim que eu vou fazer, eu vou fazer nada. Ô, menina, eu, eu, eu... Ah, eu sempre fui assim, sabe? Tem hora que eu tô até demais, mas tem hora que a gente se controla, se policia, sabe? Cristina, você, oi, você é iniciante, estou adorando sua aula. Sério? Você é iniciante? Na verdade, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tenho até umas peças elaboradas. Tem uns cursos, né? Tem uns cursos, é, uns projetos pagos, que são uns cursos elaborados. Mas, pra mim mesmo, eu tô aqui fazendo mais pra iniciante, tá, meninas? As minhas coisas são muito básicas, muito... São coisas que se um iniciante pegar, consegue fazer, tá? Eu ensino mesmo as coisas bem facinhas. Não que eu ensino só necessaire, entendeu? Mas, hoje calhou de minha necessaire. Primeira vez ensinando necessaire, tá, gente? Mas, é aquele negócio. Eu sei fazer, mas pode ser que outra pessoa não saiba. Quem tá começando, não sabe fazer, né? Tem que aprender. Né, Cláudia? Essa linha de curtirombal ou linha de nylon? Essa daqui... Gente, olha só. Eu não troco de linha, gente. Olha, essa daqui pedia uma linha de nylon. Pediria uma linha de nylon transparente. Só que eu só uso essa. Eu não tenho patrocínio com essa linha, tá, meninas? Essa daqui é a linha de... Dezoito. Dezoito. Poliamida, número dezoito. Na cor bege, dezoito, tá? Até o dezoito. Luísa, boa tarde. Boa tarde, Luísa. Gente, quem for a primeira vez, vamos falando aí, tá? Pra gente... Pra gente dar um oizinho. Eu sempre que... Sempre não tem que queimar, meninas. Mas... Meu zíper... Meu isqueiro não está aqui. Não está, não está. E eu estou sem... E eu estou sem... Não sei nem onde ele está. Então, eu vou colocar aqui um... Vou colocar aqui essa paradinha, tá? Depois eu queimo só mesmo a pontinha dessa paradinha aqui. Deixa eu colocar um... Um... Um viés. Nem precisaria, mas eu vou colocar, tá? Na verdade, era depois. Depois eu corto essa caixinha de leite. Mas não tem problema, não. Só estraga um pouquinho de viés, né? Não gosto, não. Mas foi, né? Então... Vamos lá colocar aqui. Também vou colocar em cima da linha, porque essa linha é minha marcação, né? Vamos lá. Mais alguém aí, Jérgio, que quer de primeira vez? Quem é de primeira vez aí, meninas? Eu faço live todas as segundas, tá? Cristina, primeira vez. Cristina, boa noite. Seja bem-vindo, Cristina. Seja muito bem-vinda. É, sabe? Eu falei, eu vou para a negociante. É, eu falei. Ai, meninas, essa cadeira é bem gostosa, tá? Porque ela é uma cadeira mais confortável. O menino é uma cadeira cara, cara. Que, né? Eu não estava em condições de comprar uma bem... Selma mandou o olho. Quem? Selma. Selma, boa tarde. Boa tarde. Eu já coloquei a minha réguinha aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Tirei e vamos lá. Vamos fazer uma caixinha de leite. Vou fazer uma caixinha de leite de... De cinco, tá? Cinco por cinco. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui. Que eu tenho que colocar na mesma risca que eu costurei, tá, gente? Cinco por cinco. Leila Lidy Gonçalves. Eu. Leila Lidy? Libdi Gonçalves. Libdi Gonçalves. Ô, Leila, eu tenho uma irmã que chama Leila, mas é Leila Gonçalves da Silva. Seja bem-vinda, tá? Gisele chegou. Ei, Gi, boa tarde. A máscara que eu estou com ela da live na segunda. Segunda-feira eu ainda estou ainda na indecisão, sabe? Mas, provavelmente, vai ser uma bolsa redonda, uma bolsinha redonda. Quem? O horário, o horário. O horário, sete horas. É tecido ou viés? O quê? Isso aí. Isso aqui é um plástico translúcido. Isso aqui é só pra não colocar meus trem dentro, porque tá tudo numa bolsinha aqui horrorosa, gente. É cinco por cinco a caixinha de leite, tá? Que eu tô fazendo. Ô, Adriana, foi da primeira vez. Crenzo, boa tarde. Boa tarde. Eu vou dizer assim, marca o dia pra ensinar a gente usar as peças de leite que sobra. Isso mesmo. É bom a gente aprender a fazer alguma coisa, né? Eu vou guardar. Rapucai, Rapucai do Sul e Rio Grande do Sul, Cristiano, primeira vez. Boa tarde, Cristiano. Seja bem-vinda, amiga. Olha, primeira vez de muitas, tá? Eu ensino aqui toda segunda-feira umas peças muito legais. Pra iniciante, mais legais, tá? E eu agora, eu acho que eu vou começar a entrar, sim, pra fazer alguma coisa. Porque a gente, às vezes, pega encomenda. Quando a encomenda aqui é uma peça que dá pra fazer no mesmo dia, é legal vir aqui ensinar vocês, né? Porque tem peça, gente, que não dá pra terminar na hora, sabe? Tem peça que a gente pega de encomenda porque o meu foco aqui é maternidade, sabe? Eu faço outras coisas, mas o meu foco é maternidade. Tá bom, obrigada. Estou te seguindo agora. Isso mesmo. Vamos lá. Ô, gente, segue na minha página lá. Olha só. Pra quem é iniciante, fizemos isso. Ó, caixinha de leite. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar... Lucia, ele falou assim, mãe, ó. Me fala qual cadeira que você comprou, por favor. Quero comprar uma. A minha, eu acho que é a da mais simples. Dá mais simples, mas é confortável. Olha só. Ela tem esse encosto aqui. Tem... Ela é muito, muito simples. Só que essa daqui, amadas, eu comprei numa fábrica que tem aqui no meu bairro. Entendeu? Ela... Eles não entregam, assim, pra todo o Brasil. Mas foi... Ó, feito isso, ó. Puxou a linguinha aqui, ó. Ó, vamos levar aqui. Sabe por quê, meninas? Porque, olha só, a gente passa muito tempo sentada. Então, a gente merece cadeira, pelo menos, confortável, né? Aí, é bom a gente ter, sim. Com certeza. Ai, que delícia estar aqui com vocês. Gente, vão conversando aí, porque eu não tô olhando, mas Jéssica vai falando pra mim, tá? Aí, a Jéssica, não faço nada de maternidade. Vou gostar de aprender. É maravilhoso, maravilhoso, tá? Muito gostoso. Ó, vamos aqui. Por exemplo, meninas, essa peça que eu tô fazendo aqui é uma necessaire simples. Vocês verem que é uma necessaire box. Apesar que eu não conheço muitas de vocês que estão aqui, né? Que é novata a primeira vez. Mas tem as meninas que estão aqui, que já tá lá comigo, lá no nosso grupo do WhatsApp. É que eu já conheço. Eu sei que todas elas fazem peças maravilhosas. Porque, assim, lá no nosso grupo, a gente faz isso do mesmo jeito e do outro lado, tá? Faz isso aqui e faz. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos fazer a terceira vez, tá, Luciene? É. Então, isso mesmo. Ah, quem perguntou de onde que a gente é, a gente é do Espírito Santo. Ah, não, a gente é do Espírito Santo e a Cristina falou que ela já é uma terceira vez. Ah, tá, isso mesmo. A gente é de Cariacica, na região da Grande Vitória, no Espírito Santo. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Sim, como eu tava falando, as meninas lá no nosso grupo do WhatsApp, lá, elas fazem peças maravilhosas e colocam no grupo. Porque a gente, é assim, quando a gente vai fazendo, a gente vai postando lá no grupo, entendeu? As coisas que a gente faz. Então, eu sei que muitas meninas fazem coisa pra maternidade. Gente, essa peça é uma peça bem simplesinha, essa daqui. Só que é uma peça que você pode incluir na maternidade. Entendeu? Essa aqui você pode incluir. Pra quê? Pra necessaire do bebê. Pra mãezinha colocar. Eu ensinei a fazer. Deixa eu ver se eu ensinei a fazer. Gi falou, vê se eu vou passar pra ela o contato da cadeira. Ah, Gi, isso mesmo, Gi. Eles entregam aqui pra Vila Velha. Olha. Estou com a minha Fernanda. Boa tarde. Que plástico é esse? Plástico translúcido. Aí, olha só. Eu não tô me lembrando se eu ensinei a fazer com essa mesma modelagem aqui. Um... Um porta-fralda. Eu não lembro, mas parece que eu ensinei a fazer. Eu tenho que olhar. É tanta peça que a gente faz, que a gente nem lembra. Ô, Jéssica. Tem como você pegar pra mim o isqueiro? Só pra mim queimar aqui, pras meninas verem como é que queima. Tá ali, ó. Aquele isqueiro amarelinho. Acho que ele tá ali no outro ateliê, ali do outro lado. Ó. Vamos lá. Tão terminando, tá? Ó. Retrocesso, gente. A área da maternidade está... Vê se tem aí, Jéssica. Achou? É porque eu mudei tudo aqui, meninas. E eu ainda quero pintar essa parede aqui antes de segunda-feira pra nossa live, tá? A gente quer entender, tá? Tá, mas você vai me emprestar, né? Muito obrigada. Olha só. Estamos acabando, acabando. Pera aí. Ah, tem esse lado aqui. Jéssica falou que vai colocar as meninas que quiserem aí no grupo, tá? Coloca no dois, Jéssica, porque no um tá lotado. Não tem mais espaço. Luciana de Cariacica. Que legal, gente. Olha só. Quando acabar essa pandemia, a gente vai marcar. A gente vai fazer... Já tá tudo certo, já, com as meninas, com as artesãs daqui. Daqui de... Da Grande Vitória. A gente vai se reunir, tá? Num shopping, em algum lugar. Gostoso pra gente bater papo. Ah, é. Você quer o canal no YouTube? Tem o canal no YouTube. Sim, meninas. Muito bem lembrado. Tem o canal no YouTube. Eu não tô nem colocando muita coisa lá, sabe? Mas eu vou passar a movimentar ele. Porque eu quero bastante inscrito lá pra poder fazer live de lá de dentro. Tá bom? Vamos cortar assim, olha. Vamos cortar. Ah, a creme de Mato Grosso. Que legal. Eu tenho uma amiga lá em Mato Grosso. Quero te seguir pra sempre. Agora... Ah, olha. Vamos dar as mãos aqui, tá, Cristina? Olha só. A gente queima, né? Ó, meninas. Cuidado. Que pras meninas que me seguem há mais tempo, já sabem. Mundo Artesanal Dadi, é. Mundo Artesanal Dadi, tá? É... Todos os meus endereços é Mundo Artesanal Dadi. Tá? Todos. Até a minha loja... Até a minha loja é o nome Mundo Artesanal Dadi. Que eu abri loja lá fazer 15 dias. Olha. Venha falando um negócio com vocês, eu esqueci. Ah, tá. Eu sou danada pra queimar a bolsa, tá, gente? Pega fogo de tudo. Mas... Aqui vai dar certo. Ó, queima tudinho. Queima. Ficou uma paradinha aqui muito top. Olha. E também é bom porque eu vou colocar minhas coisas aqui dentro. E eu vou ver onde é que tá. Aí eu já enfio a mão, já pego onde tá certinho. Vamos desvirar. Aí a joia de goiás. De goiás. A gente falou assim, nossa, que legal. Aqui da minha vitória. E a Márcia. Ficou assim, só o Márcia de Mato Grosso do Sul dourados. Minha amiga é de dourados. Na verdade, ela é de Rio Brilhante. Mas eu acho que... É... Eu acho que é bem perto, né? Eu tive aí um tempo atrás. Tem bastante tempo que eu tive aí. Mas amei aí, tá? Só que é muito frio. Tem, tem sim. Mundo artesinal da Di também, tá? Me segue lá. Gente, que top. Olha só. Ficou tão diferente das peças que eu faço assim pra mim de uso, entendeu? Vou mostrar pra vocês que legal que ficou. Deve ser muito bom fazer uma bolsa de praia com isso aqui, hein? Vamos tá estudando uma bolsa de praia. Pra gente fazer em live. Amo o trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada. Quem falou? Márcia? Obrigada, Márcia. Olha só. Ela não tem estrutura nenhuma, tá, meninas? Vocês sabem que eu gosto de peça bem estruturada, né? Mas essa aqui ficou tão lindinha. Olha. Aí eu acho que eu vou até passar minhas coisas aqui com vocês. Vou passar aqui pra dentro. Olha. Só que vocês não reparem não, tá? Porque aqui... Deixa eu mostrar pra vocês direitinho aqui. Deve ter tanta bagunça, tanta bagunça. Olha. Jéssica, eu mandei uma mensagem no ars da sua mãe. Eu subi embalagem pra eu mandar pra você ver. Ah, tá. Beleza. Vou olhar. Olha. Sandra, sou de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Que legal. Bem-vinda, Sandra. É Sandra? É, Sandra. Olha, pinça. Duas pinças. Meninas, olha. Vocês não vão embora que nós vamos printar essa peça aqui. Eu quero todas vocês aí no print, tá? Pode... Olha. Chave. Mais. Ó, caneta. Eu não sei por que que eu tenho tanto ticket, mas... Essa ideia é linda. Linda, né, Paty? Olha. Lixa. Gente, que tanta tralha. Olha. Abridor. Gente de Deus. Pincel. Pra limpar as máquinas. Isso aqui é quando eu não acho régua. Eu já corro aqui, já pego. Olha só. Olha só. Mais caneta. Olha. Pras minhas máquinas é colarete. Olha. Eu vou ensinar vocês também, que eu não sei mais... Gente, eu acho que eu devo ter uns 10 aqui dentro, ó. Tiquetezinho. Mais pinça. Eu vou ensinar vocês a fazer camisa, tá, meninas? Quem quer aprender a fazer camisa aí? Olha. Mas amanhã eu vou fazer camisa. De repente eu entro aqui. Eu não sei por que que isso aqui tá caçando aqui dentro. Eu vou ter a minha aí, hein. Eu vou ter a minha. É, mas agora é minha. Tá aqui dentro. Erina. Sou de Amapá. Amapá. Seja bem-vinda, amadas. Gente, olha só. Gente, essas caixinhas aqui... Meu marido tá aqui, né? Essas caixinhas aqui tinham sumido. Tá cheinha, cheinha, cheinha. E eu pedi ele pra comprar outro. E ele tá bem aqui do lado, tá? Deixa eu falar. Era segredo, né? Mas já passou. Olha só. Vou fazer esse para... Pras minhas de roupinha de maternidade. Vou saber amanhã, certo? Depois de Filóso, Novo, Venda, depois. Depois de Novo Iguaçu, Rio de Janeiro. Que legal. Muito top, é verdade. Tá pra fazer. Olha. A caixa de leite foi de quanto? De 5. 5 por 5. Vamos lá printar, que eu quero todas vocês aqui no print. Esse é o leite de trabalho. Adorei. Obrigada, obrigada, obrigada. Olha. Gente, printem pra mim. Porque essa peça não tava... Não tava programada pra fazer aqui. Porque eu achei que não ia entrar mais de 20. Printem, gente. Printem, Jéssica. Dá um sorriso. Foi? As meninas que estão no meu WhatsApp. Vocês coloquem lá, tá? Coloquem lá pra mim. Ah, tá. Deixa eu falar uma paradinha com vocês aqui. Como eu tenho... Como é que eu vou dizer pra vocês? Como eu... Vou falar assim. Como eu faço uniformes, amanhã eu tenho que fazer umas peças de uniformes pra entregar na segunda-feira. Aí, quem quiser, eu vou ensinar a fazer a camisa do início ao fim. Tá bom? Ficou show, né, Ivarnei? Você quer, Eleni? Cíntia Moraes. Isso mesmo. Tudo bom, Cíntia? Chegou, amigo. Depois vocês... Olha o... Quem chegar aí... Olha lá o início, porque eu mostrei os meus recebidos de etiquetas. Tá bom? Aí, eu posso estar ensinando pra vocês. Só assim, só entro, ensino a fazer a camisa e saio. Porque é muitas que eu tenho pra fazer. Então, eu entro que é rapidinho. Com 10 minutos, você faz uma camisa do início ao fim. Não vai nem 10 minutos pra fazer. Entendeu? Angra dos Reis, ó. Hã? Rosana Santana Angra dos Reis. Angra dos Reis. Gente, deve ser muito top, hein? Angra dos Reis, hein? Eu tenho vontade de conhecer no Rio, né? Rosana. Rosana. Angra dos Reis. Aí, a Rosana. A Cida Artesanato. Ô, Cida, ficou legal, né, amiga? Olha só. Ô, Cida, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você que faz live, né? Você faz live na segunda-feira que você falou. Às 20 horas. É... Eu sou novata, tá? Eu sou novata. Comecei agora aqui. Como é que a gente faz pra dar o selinho de superfã pras meninas? Que tem umas meninas me perguntando e eu não sei como é que faz pra dar. Fala pra mim aí. Aproveita que você tá aí. Alagoas. Ah, é de Alagoas. Alagoas. Que legal. Bem longe. Cida, eu vou procurar. Fala pra mim aí que eu vou procurar seu grupo pra poder eu entrar lá pra ver suas lives. Vocês estão indo embora. Não sei fazer carcela. Eleni, eu vou falar um pouco pra você, carcela também eu não sei fazer, amiga. Não sei fazer carcela. Meu esposo tá até fazendo umas aqui, que é camisa social. Só que ele leva pra uma outra costureira fazer. Amei a aula, amei você. E a locutora, aqui sou eu. Ah, Jéssica. Jéssica, vem cá, Lombardi. Vem aqui aparecer pras meninas te verem. Meu conterrâneo, eu sou alagoana. Olha, Josi, você é alagoana. Ó, vem cá, Lombardi. Chega aqui pra vocês, as meninas te verem. Lombardi. Ei, mas chegou lá. Como é que é o nome dela? Roseli, Rosilene, né? Chegou, amada. Olha só. Fizemos. Amém. Olha. Rosana, boa tarde. Ficou linda. Paty, obrigada. Eu acho que eu tô falando tudo de novo. Ah, eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo, tá? É... Gente, eu tenho que ir. Não gosto. Eu gosto de entrar, mas não gosto de sair. Ótimo ter alguém daqui nas lives. É bom, né? É bom que a gente... Olha, a gente conhece tanta gente aqui, né, gente? Ô, ô... Porque, na verdade, aqui dá pra ser Nani. Seu nome é... Como Nani, né? Rosilene. Eu mostrei as etiquetas, tá? Aí você olha aí no início da live que eu já mostrei pras meninas. Chegou atrasada, Ivonete. Nós já estão indo embora, amada. Beijos. Beijos pra vocês, tá? Segunda-feira, as meninas que foram primeira vez, voltem. As meninas que estão comigo, venham. Ah, tá. O próprio Facebook dá o selo. Vocês, meninas, tem que compartilhar e comentar bastante aqui. Ah, tá vendo? Então é isso. Ah, então agora já sei, Cida, falar pras meninas como é que elas têm que comentar, compartilhar bastante pra poder ganhar o selo, né? Linda, linda, Jéssica. Muito obrigada. Ah, Jéssica, você é linda. Gente, olha só. Beijos, beijos, beijos. E obrigada por vocês estarem aqui, tá? A gente vai se falando. Eu gostei desse lugar aqui que ficou bem claro, vindo a claridade daqui. De repente a gente passa a entrar durante a semana, durante a tarde, tá bom? Beijos. Deus abençoe todas vocês, tá ok? Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.